A Dizzy Kê! Põe na boca a cigarrinha e faça assim te olhar Que conheces o bem e o mal de quem quiser amar Cê! A Dizzy Kê! A Dizzy Kê! A Dizzy Kê! E no canto da rua, sopando, 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 estrago Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá E no canto da rua, essa parte, a casa da cruz Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá De ver nele dentro, vestido a noite, gostei de trás De cor, de cor, de brinco dobrado, a promessa faz Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher Mas cuidado amigo, ela é bonita, ela é mulher E no canto da rua, sopando, sopando, sopando Ela é moça bonita, girando, 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 girando O que é isso? E não tento da rua, soltando os amantes, soltando o balcão, ela é nossa bonita, chegando, chegando, chegando lá. E não tento da rua. E não tento da rua.